hahaha ok ó garoto ai ta vendo o canicoso da fazenda eu ta fazendo um cabo de guerra agora com ele eu sou macho adulto semi adulto ta com um ano só a fêmea também que veio junto com ele lá do canil ele vira de aldeia de outro canil que eu trabalhei esse é Hulk esse é Atena ali tem dois que viram de São Paulo certo to fazendo um trabalho agora de play drive pra mostrar o que eles podem fazer nas áreas que eles não podem pisar e as áreas que podem vou tomar o brinquedo dele e fazer novamente agora eu premiei to brincando com ele de cabo de guerra e vou fazer novamente minha ajuda a gente usa a caça certo? extintiva que aqui ele só entende como fosse um animal e e